Vamos falar um pouco do teu casamento? Vamos, vamos. O evento é pra noivo ou pro noivo? Você pensa em ter filho? Qual que é o padrão da sociedade brasileira? Nós somos feios, minha gente. A gente tem que aceitar que a gente é feio. Como eu falei, o padrão da sociedade é feio, né? E eu não fiquei pra trás quando eu nasci. Se eu não vou, que teve um fim muito lindo, né? Aí é porque é cada mulher também. Porque ele mesmo assim tá no padrão da sociedade que eu falei. Você comprou o avião? Comprei. Você tá milionário? Qual que é o padrão da sociedade brasileira? Ai, ai. Essa pergunta eu já entendi porque que é. Porque eu gosto de falar assim que o pessoal reclama, né? Se você fala de pessoas magas, de pessoas acima do peso. As pessoas falam, ah, você não pode ser padrão. Casalzinho padrão da sociedade. E eu vi um comentário desse numa foto da Gabriela Pugliese. Que não é padrão porra nenhuma, Gabriela Pugliese. É um em um milhão que tem. É verdade. O padrão da sociedade é feio. É feio? É feio. Esse é o padrão da sociedade. Você anda no meio da rua, é só gente feio. E olha no espelho e você é feio também. E ele ali atrás é feio. Esse é o padrão da sociedade. Nós somos feios, minha gente. A gente tem que aceitar que a gente é feio. Quando aparece uma Gabriela Pugliese dele, um marido dela daquele jeito, lá o Erasmo. A gente tem que bater palma que a gente não consegue um estilo de vida daquele. Eu não consigo. Eu larguei de mão. Esse negócio de balhar, porque eu não consigo. Mas quando eu entrar nesse padrão também... Tem um momento no seu show, testando piadas, que é muito engraçado. Eu ri muito. Que é o seu pai te procurando na maternidade. O que aconteceu? Resumidamente. Aquela história ali é porque, como eu falei, o padrão da sociedade é feio. E eu não fiquei para trás quando eu nasci. Então o papai foi lá me buscar e tem essa história sensacional, que é ele descobrindo que teve um filho feio. Mas é uma coisa que vocês vão ver no show. Eu não vou contar aqui para não explanar, mas vocês vão ver no show isso aí. Mas é muito engraçado. Porque ele vai percorrendo os andares, vai entrando em uma sala, vai vendo umas pessoas, umas crianças, e aí não te encontra. Exatamente. É por aí, né? Mas lá no finalzinho ele encontra e tem uma surpresa. Quem são os famosos que tiveram sorte com os filhos pequenos? Como assim? Famosos bonitos que tiveram filhos lindos. Se eu não vou que teve um filho muito lindo, né? Aí é porque é cara da mulher também. Porque ele mesmo assim está no padrão da sociedade que eu falei. Eu e o Seu não vou que estamos no mesmo saco. Na Rengudo. Na Rengudo. Mas é normal, é normal. Isso aí é normal. É como diz aquele ditado, né? Que Deus dá uma coisinha para a gente se divertir. E depois, se você nasce feio, Deus dá um negocinho para a gente se divertir. O Enderson tem recém-nascido que já é seu fã? Tem. Ai, meu Deus do céu. Conta aí, vai. Esse daí eu fico sem saber o que fazer, meu gente. Porque a pessoa fala, meu filho é seu fã. Aí eu digo, ô, que massa. Manda um vídeo para ele. Eu falo, não, não entende não, que ele tem dois meses. E como é que essa criança é meu fã, meu Deus? É um X-Mense, menino. Não tem condição. Pede para eu segurar a criança. Eu fico morro de medo de segurar a criança. Eu não tenho um jeito para segurar a menina. A criança é mole. Ela te entrega, parece um polvo. Ela sai fazendo assim, a cabeça cai para trás de quebrei. Matei, meu Deus. Segura. Me dou de volta porque eu não consigo segurar. O Enderson, as crianças, os adolescentes e os jovens te adoram, né? Com certeza, graças a Deus. Eu vi ver o teu show aqui em São Paulo. Nossa, tinha um monte de gente. Você já fez show para 10 mil pessoas. Já. Aqui em São Paulo já superou isso aí. A gente está com, se eu não me engano, já está com... De todas essas sessões aí, somada que eu estou fazendo aí, deve dar danos uns 13, 14 mil pessoas. E um show único, num lugar único? Num lugar só, acho que o máximo Rio de Janeiro. Foi na gravação do meu último especial de comédia que eu fiz. Teve 11 mil, quase 12 mil pessoas lá. Uau! Vai ter um especial esse ano, 2018? Esse ano eu não sei porque... Não aguento. Todo ano está fazendo um, todo ano está fazendo um. E o ruim é isso. Quando eu crio um, e eu posto, daí eu tenho que fazer outro. Então, todo ano criar é difícil, entendeu? Todo ano criar é difícil. Então, eu achei melhor eu, esse ano, não gravar, não. Deixar mais para... Venderson, você gosta mais de cachorro ou de gato? Eu prefiro cachorro. O cachorro é mais animado. O gato é mais parado, mais na dele. O gato é mais... É mais quieto. Eu gosto mais de animação. E o cachorro tem aquele gás, né? Você chega em casa. Tem dois cachorros. Tem dois cachorros na minha casa aqui em São Paulo. Lá na casa da minha mãe, tem mais três cachorros. Gosto de cachorro. Piauí? É, Piauí. Bom Jesus. Quanto mais doido, mais cachorro ela tem. Em Bom Jesus? Bom Jesus. Papai e mamãe ainda estão lá? Estão. Eles não querem sair de lá, não. Eles gostam de ir lá. É mesmo? Na interiorzinho, perto da casa da minha avó. Eles ficam lá. Você costuma ir visitá-los? Vou. Vou. Agora com o avião vai ficar mais fácil. Agora, assim, ficar indo pelo menos uma vez por mês, tentar ir assim em casa, né? Porque a gente nunca sabe dia de amanhã, né? Não sabe o que vai acontecer. O Whindersson, você falou que tem um avião. Tem. Você comprou o avião? Comprei. Você está milionário? Milionário depende do que você acha milionário, entendeu? Vamos lá. Porque esse é o problema das pessoas. Elas pensam que, tipo assim, comprou um avião, está cagando dinheiro. Mas, na verdade, para manter o avião, não tem mais dinheiro, entendeu? Então, essa é a diferença. Você tem que pegar aquilo ali para transformar ele em mais lucro. Para depois, um dia, dizer que está milionário, entendeu? Hoje, eu não estou milionário porque eu tenho um custo de vida muito alto e eu trabalho para juntar mais dinheiro, entendeu? É um brinquedinho caro? É muito caro. É uma bagatelazinha aí, bem cara assim. Mas é para trabalho, né? Então, isso me dá retorno. É porque você se pula muito, né? É, exatamente. Eu faço show. Um exemplo. A gente vai fazer show daqui uns três finais de semana em Teresina, é isso? A gente sai de Boa Vista, no Acre, Roraima, quer dizer, Rio Branco, no Acre. A gente sai de Boa Vista, direto em Teresina. Fazer show em Teresina. Não, eu fiz. Parece que caiu, né? O avião. Eu fiz. Não, assim não. O senhor falou de cair, já teve alguma pane no avião? Pane, não. Um susto? Nada, nada assim. Só a turbulência, né? Como tem em todo avião, né? Você vai aqui, mexeu, opa. Aquele sustinho, você dá aquele riso, olha pra galera, fala... Mas aí passou. Você pensa aí, você gosta de avião? Gosto, gosto de avião. Você pensa em ser piloto de avião? Sim, sim. Pior que sim. Eu já tô vendo aí os meios aí pra fazer as aulas, né? É mesmo? Só que assim, não tem como eu pilotar meu avião. Porque quem piloto é jato, é uma pessoa muito... Tem muitas horas de voo já, você já tá muito experiente, entendeu? Sim. Eu vou conseguir pilotar os teco-tecozinhos, né? Espero que não caia, né? Não, que vai em Deus não. Vamos falar um pouco do teu casamento? Vamos, vamos lá. O evento é pra noiva ou pro noivo? O evento é pra noiva. O negócio que... O noivo é um coadjuvante, né? É? É. O noivo tá ali só mesmo marrone, né? Tá ali só... Segunda voz? É, tá ali só de... É, foi boa essa, né? Só a segunda voz? Só, só, só... Acompanhando, né? E qual que é a diferença entre o homem e a mulher? Ah, são tantos. Quem sofre mais, quem grita mais? Quem grita mais é a mulher, o cara não pode gritar, não. Não tem condição, não. Dentro de casa não tem como. A gente briga por direito dentro de casa, porque... A mulher grita, você dá um gritinho a mais e ela fala, vai gritar? Precisa se alterar pra conversar comigo? E nisso ela já gritou muito. Ai, ai, tanta coisa, meu Deus. É tanta coisa. Mas aí a gente tem que se acostumar, né? Porque a nossa vida é isso. É crescer, nascer, produzir. E... Com toda certeza, né? Pra poder um dia deixar aí o... Deixar o clone aí. É, você pensa em ter filho? Tenho vontade de ter filho. Na verdade, meu sonho era ter filho. Ah, é? É, casar e ter filho. Tá na... Tá nos meus planos, assim. Não agora, né? Porque eu também, ela é muito nova, eu também sou muito novo. Então a gente tem que trabalhar, né? Não fazer um menino agora e depois não ter como sustentar. Porque tem que parar de trabalhar pra cuidar da criança, né? E você prefere menino ou menina? Rapaz, pra mim, acho que não tem diferença, não. Mas assim, acho que é mais a minha... Minha vontade mais é de ser paterno, né? De dar um carinho, né? Crescer junto. Ir na escola, ir ver a apresentação. Todas essas coisas que tem nos Estados Unidos. Você quer ter um filho ou mais de um? Eu acho que dois tava bom, né? Também pra não ficar solitário. Tá divertida a entrevista, né? Calma, não terminou não. Vem aí a terceira parte da minha conversa com o Whindersson Nunes.